Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, na nossa próxima aula nós teremos aí a primeira avaliação bimestral. E para isso, na aula de hoje, na aula 8 do Goiás Tech para a primeira série, nós teremos aí uma pequena revisão dos conteúdos. Nesse bimestre a gente falou mais sobre as categorias de análise da geografia. Então, a primeira coisa, o que é a geografia? Então, pela palavra geo, terra, grafia, estudo, descrição. Então, é um estudo ou uma descrição da terra. Do planeta Terra. Então, nós temos a descrição desse espaço. E esse espaço, o espaço é qualquer área. Então, o espaço, quando ele tem interação com a humanidade, ele passa a ser chamado de espaço geográfico. Então, essa é a base de estudo da geografia, o espaço geográfico. E esse espaço, ele pode ser, esse espaço geográfico, ele pode ser dito também como um espaço humanizado, cultural, antrópico. Justamente porque sofreu alterações do ser humano. Então, os centros urbanos que a gente está vendo aí como exemplo, né? O espaço natural, ele também existe. Mas, o que é esse espaço natural? É quando apresenta características naturais mais marcantes como elementos do relevo, da vegetação ou da hidrografia. Então, nós temos elementos aí que não foram alterados pelo ser humano, de uma forma mais radical. Ou, a gente pode entender onde os aspectos naturais sobressaem aos aspectos humanizados. Então, como a gente observa aí, né? Mais presentes os elementos da vegetação. Aqui também, né? Os elementos do relevo e da vegetação. Aqui, os elementos da hidrografia e da vegetação e do relevo. Todos presentes ali, né? Aqui, o relevo bem marcante. A vegetação, apesar de ser mais rasteira, mas bem presente. E a gente observa que tem uma grande transformação humana ali, né? A ferrovia cortando esse espaço, cortando esse campo. Mas, em maioria, o que é que nós temos? Elementos naturais. Então, também um espaço natural. Bem, a parte visível desse espaço é o que nós chamamos de paisagem. Então, é a aparência da realidade geográfica. É o que a gente vai captar com os nossos sentidos. Então, principalmente com a visão. Mas, também, com o olfato, com o paladar também, né? Vai influenciar ali. Claro que a visão, para nós, é o mais... Se torna um pouco mais importante, tá? Por isso, muitas vezes, a gente diz paisagem como aspecto visível. Mas, o tato, o olfato, a audição, o paladar também influenciando nessa constituição da paisagem. Tá bom? Então, aí, alguns exemplos, né? Algumas imagens, justamente, demonstrando para nós o que é a paisagem. A parte visível. Então, nós temos aí os elementos visíveis daquele espaço. Bem, o lugar. À medida que você vai convivendo com esses espaços, nós temos aí um relacionamento diário com os espaços. E eles vão se tornando o nosso lugar. Então, vai gerando um sentimento por esse espaço. Tá? Então, todos os dias. O maior exemplo disso. A casa, tá? As nossas casas. Cada um, é claro, com a sua. Mas, esse espaço vai se tornando o seu lugar. O território. Já é aquele espaço onde alguém exerce uma relação de poder. Então, por isso também, né? É meu espaço. Então, eu vou lá e construo um muro. Eu passo uma cerca. Justamente para poder demonstrar, né? Representar que ali alguém exerce poder. Então, o território. A gente tem aqui até as imagens, né? Mapa da Europa em 1914 e 1918. Então, no começo da Primeira Guerra Mundial. E no final da Primeira Guerra Mundial. A gente vê que os territórios foram alterados. Porque mudou quem exerce poder em determinadas áreas. Então, muda também o território, né? A delimitação territorial desses países. A região. Bem, a região. Nós temos aí os espaços delimitados de acordo com características semelhantes. Então, a gente vai agrupar. Primeiro aqui pelo IDH. E a gente tem a regionalização também, né? A regionalização brasileira. Então, as duas principais. A divisão por macro-regiões e a divisão geoeconômica. As macro-regiões são cinco. Então, nós temos aí região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Essas são as macro-regiões. Está bem presente ali na formação do território brasileiro, né? O processo histórico vai gerar essa forma de regionalização. Já a economia, ela vai dividir o território brasileiro de outra forma. Então, a divisão geoeconômica, que leva em consideração mais a economia. Onde nós temos apenas três regiões. Amazônica, nordeste e centro-sul. Então, só essas três regiões aí de acordo com a característica econômica dos municípios. Tá? O estado. O estado, a gente tem ele sendo formado a partir de três elementos. Primeiro, é o povo. Então, sem o povo existe estado? Não. Além do estado, nós temos o território. Então, um povo com um território organizado a partir de leis. E essas leis criadas por um governo. Ditadas por um governo. No Brasil, um governo democrático. E aí, a gente tem esse povo selecionando, escolhendo pessoas para representá-los. Então, uma democracia por representatividade. Então, quem vai representar os grupos brasileiros no governo. Tá bom? E isso em vários estágios. Seja municipal, estadual ou pela união. Então, a união dos três. Povo, território e governo formam o estado. O estado, ele vai estar presente aí na formação da nação. É claro que nem toda nação vai ter um território. Mas, implica aí o povo, a população, o número de pessoas com uma mesma cultura. Então, uma nação é aquela população, aquele povo que tem a mesma cultura. Ou seja, os mesmos hábitos e costumes. A formação do território brasileiro. Então, a gente tem aqui a chegada dos portugueses. A parte do Tratado de Tordesilha. Os portugueses vêm ocupar as terras do Brasil. E encontram o primeiro pau-brasil. E os primeiros 30 anos, praticamente, nós temos o pau-brasil como o primeiro ciclo econômico do território. Depois, a gente vai ver, e para evitar as invasões que aconteciam aqui no território brasileiro. E os saques, que outros povos realizavam aqui. Tem as capitanias hereditárias. Então, vai dividir em grandes lotes o território brasileiro. E vai distribuir essas terras para donatários. Ou seja, uma pessoa de confiança do rei. Que iria governar. Que iria administrar esse território. Para poder produzir nesse território. Beleza? Só duas capitanias vão conseguir produzir. Que são as capitanias de São Vicente e de Pernambuco. E vão produzir a partir da produção de cana-de-açúcar. Então, os engenhos no litoral leste do Brasil. A partir desses engenhos, a gente vai ver um trabalho escravo sendo utilizado. E muitos escravos fugindo para os sertões. O que é sertão? Tudo que era o interior do Brasil. Então, a gente vai ter os escravos fugindo para os sertões. Para o interior do território brasileiro. E bandeiras são organizadas. Ou seja, missões são organizadas para buscar esses escravos fugidos. Com isso, há expansão do território brasileiro. E aos poucos, a gente vai vendo a economia do Brasil se diversificar. Porém, ela sempre, sempre, a economia do Brasil é sempre uma economia. Mas muito distante uma da outra. O território brasileiro, como ele é um território de dimensões continentais. A gente vai ter a formação das cinco regiões brasileiras. E vivendo de forma relativamente isolada. Então, nós temos aí outros ciclos econômicos surgindo a partir dessas bandeiras. Como o ciclo do ouro e o ciclo da borracha. No sul, a gente tem uma outra forma de ocupação. Que vai começar com os jesuítas. E esses jesuítas vindo para o território brasileiro. Com o objetivo de evangelização. Evangelização, a catequese dos índios, dos escravos. E a gente vai ter esses jesuítas ocupando a região sul. Promovendo a pecuária. E a gente vai ter um efeito latente dessa ocupação. Qual vai ser esse efeito latente? Uma certa facilitação quanto ao processo de escravidão também. Com essas expansões, a gente tem o território brasileiro aos poucos ganhando o formato que ele tem na atualidade. Então, um outro exemplo de mapa. O território brasileiro ainda no século XVIII. Então, uma outra forma de... Um outro formato ainda. Tá bom? Outros tratados foram sendo realizados. E a gente vai ver o Brasil chegando até o formato que ele tem na atualidade. Tá bom? E aí, o espaço rural brasileiro. A gente já viu aí a questão que o espaço brasileiro foi formado a partir de latifúndios. E isso vai até 1822. De 1822 a 1850, nós temos aí um período onde vigorou o sistema de posse livre em terras devolutas. Então, quem quisesse ter terra era só ocupar e começar a produzir. Em 1850, nós temos a lei de terras. Ou a lei de... A lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, ela modificava e regulamentava o critério de acesso à terra. Então, a partir de agora, extinguiu o regime de acesso à terra pela posse. E a terra somente poderia ser adquirida por meio de compra. Justo, sim. Mas lembrando que naquele momento, a população ainda escravizada, quem poderia ter acesso à terra? Só os mesmos donatários e vindos da família desses donatários. Então, uma classe muito selecionada aí, anterior, que tinha acesso à terra. E com a lei, manteve essa população com a posse da terra. E o restante do brasileiro, do povo brasileiro, sem acesso a essas propriedades. Estão se mantendo aí ainda uma classe mais pobre e que não conseguia se manter sem ser trabalhando para outros, tá? Em interpretação dessa lei, nós temos aí, justamente, reafirmar a grande propriedade rural brasileira. Então, os latifúndios. E aí, só em 1950, que a gente vai ter uma modernização do território brasileiro. Essa modernização, na década de 50, nós temos aí a chamada Revolução Verde. Então, os países desenvolvidos, após a Segunda Guerra Mundial, eles tinham medo da questão do desabastecimento. Então, de proporcionar aí a fome no mundo, porque a população crescia muito. Então, eles começam a incentivar a modernização do campo. Só que essa modernização, ela era incentivada. E aí, a gente vai ter, o que acontecendo? A gente vai ter ali, ó, novas máquinas. Tá o tratorzinho aí, né? Trabalhando lá no campo. Ele vai produzir muito mais. Porém, essas máquinas, elas são caras. Então, é qualquer um que tem acesso. O povo não estava tendo acesso nem à terra. Imagina a maquinária. Então, continua o proprietário de terra sendo o mesmo. Mas agora, ele tem acesso a financiamentos para adquirir máquinas. E o que acontece com o resto da população? Perdeu o seu emprego. Então, essa população, por conta da Revolução Verde, a gente tem a máquina substituindo o trabalho humano. Então, a população do campo, ela vai passar pelo que a gente chama de desemprego estrutural. Esse desemprego estrutural, a população que perdeu o emprego, ela vai para onde? Vai para os centros urbanos. Então, ela vai promover o êxodo rural. Como a cidade não está preparada, a gente vai ter problemas urbanos. Então, a gente vai ter problemas como violência, problemas como a falta de moradia, então, o surgimento de favelas, cortiços, justamente porque não tem moradia adequada para a população. E é justamente por isso que começam os movimentos sociais no campo. O principal dele é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Justamente, o que eles queriam? Queriam emprego. Dentro da cidade, a gente via que essa população não tinha nem mesmo qualificação para os trabalhos da cidade, os trabalhos urbanos. E o que eles sabiam fazer? Trabalho rural. Lá no campo, tinha emprego para eles? Não. Então, o que eles precisavam? Terra para poder produzir. Terra para realizar o seu trabalho. Então, começam esses movimentos justamente em busca de terras, buscando a realização da reforma agrária no Brasil. E a gente tem justamente isso, o território brasileiro. Com essa produção mecanizada hoje, a produção cada vez mais modernizada com maquinários, a proliferação mesmo do desmatamento. A gente vai ter o uso de recursos em uma velocidade muito grande e um desmatamento muito grande também. Então, um desequilíbrio no uso dos recursos naturais. Então, a gente vai ver aqui mesmo até a charge, onde tem ali o senhorzinho falando. Cadê a árvore que estava aqui? Justamente a retirada dessa vegetação e aí substituindo. Onde era a vegetação? Virando pasto. A pecuária mesmo tomando conta do território brasileiro. E a gente tem algumas outras produções, como a própria soja ou o café, a cana-de-açúcar, que são grandes produções no território brasileiro até hoje. Beleza? Aqui a gente fica então com a nossa revisão, uma revisão mais breve. Mas, fiquem livres mesmo para vocês, durante essa semana, retornarem os vídeos anteriores. Vão lá também nos exercícios da apostila. Vão refazer esses exercícios. Vocês vão ter que entregar também o portfólio. Então, já aproveita esse momento. Vai organizar seu portfólio. Pega os exercícios do portfólio e vai refazer eles. Para você já ir estudando para a prova, estudando para a avaliação. E você se preparar melhor. Já deixa tudo pronto para a entrega do portfólio. E, ao mesmo tempo, estuda para essa avaliação. Beleza? Então, volta lá nesses vídeos. Vai refazer os exercícios. Vai corrigir junto lá nos vídeos anteriores. Para você se sair bem nessa prova. Tá certo? Então, tchau, tchau. Boa sorte para vocês. Boa avaliação. E até a próxima, gente.